Essa manhã diz o Senhor, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Hoje, nessa palavra tão simples, tão singela que Deus me mandou pregar, Ele está levantando missionários que vão pregar a palavra dEle fora e dentro do Brasil. Hoje, através dessa palavra, eu vejo vários homens e mulheres que o Senhor está selando para irem ministrar a sua palavra. Mas saibam de uma coisa, vocês estão sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. Vão querer matar vocês, vão falar mal de vocês, vão acusar vocês, mas o Senhor diz, sejam prudentes como a serpente. E simples como a pomba, levante a mão quem recebe esse chamado essa manhã, porque você vai lembrar dessa palavra, hoje começa o seu ministério. Deus, abençoa esses homens e mulheres que eu considero, Pai, meus filhos na fé, porque através da palavra que sai da minha boca, que o Senhor os está levantando para pregar a Tua palavra, enche os Teus filhos da Tua unção, supra as suas necessidades, que aonde eles chegarem, o Senhor coloque gratidão no coração do Teu povo para ajudá-los, para sustentá-los, para mantê-los, para dar condições para que eles façam a Tua obra, Pai. Que eles sejam cheios do Teu Espírito e que esses homens e mulheres sejam enviados a partir de hoje para pregar a Tua palavra e que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo, ministro de Deus. Eu te abençoo, ministra de Deus. Deus, vai, não leve duas bolsas, não leve alforje, não leve prata, não leve ouro, não leve bordão. O Senhor vai levantar pessoas para sustentar você e Ele vai te capacitar para que você cumpra o Teu ministério. Abençoa Teus filhos, Pai, e livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero pedir também uma bênção especial sobre todos aqueles que estão hoje clamando pelos Seus ministérios. São tantos pedidos de oração chegando no e-mail, Pai. Responde, Senhor, atende o Teu povo. Eu não posso, mas o Senhor pode. Hoje o nosso ato profético é pelos ministérios, é por aqueles que estão sendo chamados. Capacita eles. Abençoa eles, Pai, em nome de Jesus. Amém.